Pessoal, patrocinam a todos. Não sou especialista, mas o Brasil é um país de poucas oportunidades. Não lançarão mais concursos públicos aqui em Pernambuco. Vimos concursos públicos aí na reportagem em outros estados, participantes dos municípios. Você também no segundo grau. São Colares entende que o preconceito da sociedade é uma das principais barreiras solta quem tem deficiência. Passagem. Muitas vezes não tem. Você gastar com passagem, fazer um lanche e não dar oportunidade a você. Eu sou pintor eletrista, né? Eu, graças a Deus, tenho minha posição como autônomo. Eu não fico um dia parado, não, graças a Deus. O dia que eu fico parado, eu fico meio agonhado, mas no outro dia eu não deixei faltar. Mas eu paro de poucas oportunidades, desde quando eu me dei como adolescente e tentar me inscrever no curso, no Senai. Não, mas até os 14 anos, 16 anos já não posso. Por que não até 18? Uma oportunidade pra quem é de menor, pra quem quer fazer curso, trabalhar. Então é isso, pessoal. Eu não apas todos. É a minha opinião. É aos 42 anos. Eu não apas.